Ainda pensando no Reserva Colina, deixe-me mostrar alguns motivos para escolher esse lugar excepcional como seu próximo lar. A poucos passos do parque, o Colina oferece não apenas uma residência, mas uma conexão real com a natureza. O empreendimento possui apartamentos de 184 a 419 metros quadrados projetados pensando no seu conforto e bem-estar. Além disso, nas áreas comuns você pode relaxar nas piscinas de borda infinita, manter-se ativo no espaço fitness ou desfrutar de momentos especiais no elegante espaço gourmet. Não espere mais para transformar sua vida. Agende hoje mesmo sua visita no Reserva Colina. Legenda por Sônia Ruberti